Oh Deus, aleluia Jesus, acredite, vai passar, vai passar em nome de Jesus, acredite, vai passar. Deus manda lhe dizer que essa prova vai passar, pois é chegada a hora, é tempo de vitória, vai passar. Quando tudo terminar, você mesmo vai dizer que só Deus pode fazer o que Ele fez, pois é tão grande sim, o que foi feito pra mim, só Deus pode fazer. Vai passar, essa prova vai passar. Pode chorar de alegria, porque hoje é novo dia, essa prova vai passar. Vai passar, essa prova vai passar. Confia, acredite, vai passar em nome de Jesus. Pode chorar de alegria, porque hoje é novo dia, essa prova vai passar. Em nome de Jesus, aleluia, em nome de Jesus, receba o milagre. Em nome de Jesus, creia. Deus está sempre presente, e em sua autoridade, Ele diz que vai passar. Adore, 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 é grande a tua vitória, vai passar. Quando tudo terminar, você mesmo vai dizer que só Deus pode fazer o que Ele fez, pois é tão grande sim, o que foi feito pra mim, só Deus pode fazer. Vai passar, essa prova vai passar. Pode chorar de alegria, porque hoje é novo dia, essa prova vai passar. Vai passar, essa prova vai passar. Pode chorar de alegria, porque hoje é novo dia, essa prova vai passar. O que importa é a presença do Senhor Jesus aqui nessa noite. Aleluia! A presença do Senhor é da cura, ela é liberta, transforma. Aleluia! Glória a Deus! Se tua alma está aflita e o coração ferido, não tema, só adore, Deus hoje as tuas feridas. Vai curar. Vai curar. Quando tudo terminar, você mesmo vai dizer que só Deus pode fazer o que Ele fez. Pois é tão grande sim, o que foi feito pra mim, só Deus pode fazer. Vai passar, essa prova vai passar. Vai passar, essa prova vai passar. Pode chorar de alegria, porque hoje é novo dia, essa prova vai passar. Pode chorar de alegria, porque hoje é novo dia, essa prova vai passar. Vai passar, essa prova vai passar. Pode chorar de alegria, porque hoje é novo dia, essa prova vai passar. Vai passar, essa prova vai passar. Bom dia.